O Parque Arthur Thomas tem mais uma atração, quem conta ao vivo pra gente é ele, Bruno Carraro, direto da redação. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que acompanham o Taruba Notícias. Olha só, Cid, foi anunciado pela Prefeitura de Londrina a conclusão da instalação do letreiro Eu Amo a Natureza lá no Parque Municipal Arthur Thomas. Essa semana, então, eles terminaram aí esse trabalho que é pra incentivar o cuidado com a natureza, a preservação da natureza, é claro, pros visitantes ali celebrarem a natureza. E fica bem em frente esse letreiro ali ao lago do Parque Municipal, o Parque Municipal que fica na região sul da cidade, lá no Jardim Pisa, na Rua da Natureza, número 155. E fica aberto a visitação, Cid, aí de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Parque Municipal Arthur Thomas é um dos parques mais tradicionais aqui de Londrina. E no final do ano passado, a Prefeitura anunciou aí durante a celebração do aniversário da cidade, que quando a cidade completar 90 anos, o parque será tema aí dessa celebração. Então, foi anunciada pela Prefeitura aí a revitalização do parque, um investimento de mais de 11 milhões de reais inicialmente. E essa é a primeira ação aí da Prefeitura, então, de incentivo aos atrativos ao Parque Municipal Arthur Thomas, que é inclusive gerenciado pela Secretaria Municipal do Ambiente. É bastante importante, Cid, ressaltar que o Parque Municipal também tem outros atrativos ali, tem muito contato com a natureza. E ali na região sul da cidade, ele fica dentro da área urbana, né? Então, é um espaço de contemplação aí à natureza e que fica dentro da área urbana. Então, a intenção da SEMA, com esse primeiro atrativo desse ano, já com o letreiro Eu Amo a Natureza, é conscientização ambiental e, é claro, levar as pessoas mais vezes lá para esta visitação. Então, terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde, entrada gratuita. Esse letreiro, Cid, para quem não conhece ou não sabe e a gente acompanha nas imagens, é bem parecido com aquele que tem ali no Lago Igapó, Eu Amo Londrina, né? Então, quem for fazer a visita lá, claro, tem que registrar, fazer essa selfie aí, bem em frente ao Lago do Parque Arthur Thomas. Cid?